Olá, olá, o meu nome é Cláudia, bem-vindo a este canal. Se estás a pensar em comprar um coubo e se queres sugestões de leituras para o teu coubo, estás no lugar certo. Exatamente, eu ao longo dos últimos 10 anos já fiz vários vídeos sobre a coubo e podem procurar aqui, tem uma lista com muitos, muitos vídeos e sugestões e até muitas informações em relação a todos os coubos, modelos, como compram os vossos ebooks e tudo mais. Então, normalmente eu compro os meus livros no site de coubo, porquê? Porque os livros vão automaticamente para o meu coubo, eles ficam logo disponíveis no meu coubo. O meu coubo é o Ellipsa, tem a penzinha, que normalmente quando estou interessado num livro eu compro, leio aqui, está tudo automático e depois também tem a aplicação de telemóvel, é muito mais fácil. E a coubo também apresenta um serviço que é o coubo Plus, que com apenas R$ 5,99 tu tens disponíveis vários livros. Portanto, a menina com o livro custa de R$ 7,99, R$ 8,99, ou então tu subscreves o coubo Plus por R$ 5,99 e tens acesso a esse livro, se ele estiver dentro do catálogo coubo Plus. Muitos livros estão num acesso coubo Plus, mas muitas vezes as novidades nem sempre, ok? Nem todas as novidades estão. Mas eu hoje vou apresentar-te 5 livros de autores portugueses que tu podes ler no teu coubo. Podes comprar no site coubo e leres no teu coubo. E vou mostrar-te os valores e falar um bocadinho da minha experiência de leitura, são sugestões que eu tenho que gostei muito de ler estes livros. Vamos a isto. E a primeira sugestão é um livro que toda a gente está a falar, um livro que está sempre no topo de venda, já acho que vai na 4ª ou 5ª edição. Estou a falar do livro A Cicatriz de Maria Francisca Gama. Este é o seu terceiro livro, o segundo livro com a editora Suma de Letras e A Cicatriz tem feito muito sucesso e a autora também está muito presente nas redes sociais, então tem sido muito bom acompanhar o feedback e o sucesso dessa autora que começou com outro livro, A Profeta. Então, A Cicatriz conta a história de um casal muito apaixonado que vai de viagem até ao Brasil. Portanto, a história passa-se na maior parte no Brasil. E nós vamos acompanhar um bocadinho da vida deste casal, sobretudo da rapariga, da mulher que dá voz, narrativa, e é protagonista desta história. E um dia eles estão muito, muito contentes, saem do hotel e dirigem-se e vão para a rua, só que em vez de escolher um lugar, escolhem outro, outra rua, algo acontece. Mas o livro não é só apenas sobre este momento devastador na vida dela, mas os desvaneios, as opiniões, a política, aquilo que pensa no Brasil e também as consequências daquele episódio, muito, muito marcante para ela e enquanto casal também. E o livro divide opiniões, a maior parte das pessoas adorou o livro, esfriou muito, como vê-se, e tem sido um livro muito impactante. Portanto, ele está disponível na CUP por 10,99€. A minha segunda escolha também é um livro muito forte, mas neste caso é um livro de memórias, não ficção. Mas parece um romance, lê-se muito bem como romance. Estou a falar de Filho da Mãe, de Hugo Gonçalves. É um livro que eu gostei muito, eu li quando saiu, e fiquei completamente rendida à escrita do autor. Nós vamos acompanhar a relação dele com a mãe, depois da sua morte, da sua doença. Portanto, a despedida, as memórias de infância, a relação dele com o irmão, as diferentes relações dos irmãos com esta mãe. E é um livro bonito, apesar de bastante triste, e é devastador. É devastador, eu fiquei o coração nas mãos com esta história e o livro está disponível por 9,90€. Eu acho que vocês não se vão arrepender, porque é um livro que não é muito conhecido, infelizmente, pelo menos agora, na altura que saiu, teve o seu sucesso e fico muito contente por isso. E é um autor que tem uma sensibilidade na forma como olha as relações familiares. Então, gostei muito, muito. O terceiro livro é um dos meus livros preferidos, chama-se Leme, de Madalena Sá Fernandes. É o seu primeiro livro, publicado pela Companhia das Letras, e está disponível por 9,90€. Nós aqui temos uma mulher com um olhar de criança, que se agarra a pequenos episódios e memórias, que teve quando vivia com o seu padrasto, quando o seu padrasto maltratava de forma muito suave. Pelo menos, uma criança também não é muito perspetível. Esses maus-tratos, essa violência se impome diariamente. E uma mãe muito apática do ponto de vista desta criança, que acha que a mãe também não saiu muito da situação, demorou a sair, a perceber-se. E este homem marcou muito a vida da nossa narradora, que neste caso também é uma autoficção. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma experiência da própria Madalena Sá Fernandes. Muito ao estilo da nossa Nobel da Literatura, Annie Ornod, que agarra num episódio particular na sua vida e transforma num romance e nos leva pela mão, que nos incomoda, que nos perturba, que nos deixa a pensar sobre as pessoas que nós escolhemos para a nossa vida. E eu li enquanto mãe, eu li também enquanto mãe já casada com um homem que não é o pai dos meus filhos. Portanto, foi um livro que me marcou e eu gostei muito, li duas vezes e ao contrário de algumas críticas que fui lendo que dizem, ah, o livro podia ser mais bem trabalhado. O livro teve este formato de memórias, esta forma do... É como se a Madalena já era adulta e está a ir ao seu baú das memórias e aqueles episódios que mais a marcar não é a que eu gostava presente na escrita e está incrível este livro. Um livro que eu li assim que saiu e eu nem gosto muito dos livros deste autor, mas foi um drama familiar que me marcou. Na altura eu li com outra leitora, nós fizemos uma leitura conjunta e foi muito bom lermos as duas e ficarmos também incrédulas com o final, que é um final que nos faz pensar o que é que aconteceu ali e eu gosto deste género de finais. Portanto, é uma história que... Acompanhamos uma família, família muito disfuncional, é uma história violenta, perturbadora também. Como já devem ter reparado, as minhas coisas são muito dentro deste estilo. E Margarida Espantada marcou-me bastante, sobretudo, pelos momentos finais que nos deixam assim a parar uma grande, grande dúvida e nos relacionamentos desta família. E gostei muito. Eu já li outros livros do autor e este foi aquele que eu mais gostei e ele está disponível em e-book por R$ 9,90 e em audiolivro por R$ 11,99. Se vocês tiverem alguma recomendação para ler de Rodrigues Carvalho, por favor, deixem-me nos comentários, porque eu nunca mais li nada dele, assim, não sei se existe outro título que supera este. Este marcou-me bastante. E, por fim, uma das minhas escritoras portuguesas preferidas, Maria Teresa Horta, basicamente quase todos os seus livros estão disponíveis no site da Cubo e este está por R$ 11,99 e também está disponível a uma Cubo Plus. Portanto, pagas R$ 5,99, tens acesso a este livro e a muitos outros. Depois, quando quiseres deixar de ser leitora da Cubo Plus e cancelares o serviço, o livro deixa de estar disponível para ti. Portanto, se quiseres mesmo ter o livro para sempre, 11,99, site Cubo. O livro chama-se A Paixão Segundo Constância H. E foi um dos meus livros preferidos sobre violência doméstica, escritos em português de Portugal. É um livro onde acompanhamos uma mulher que é vítima de violência doméstica. E o livro, eu lembro-me que li o livro e fiquei completamente chocada e mexeu muito, muito comigo. E, para além disso, temos a escrita de Maria Tereza Horta que é impecável, maravilhosa, riquíssima, interessante. Todos os livros de Maria Tereza Horta são muito maravilhosos. Portanto, é uma autora que eu recomendo com muito fervor, ok? E Paixão Segundo Constância H. É um livro muito nosso, muito de pessoas portuguesas, da cultura portuguesa, onde o homem tem a mania que manda na mulher, acha que manda em tudo na sua vida, nas suas coisas. É uma mulher que se tenta libertar desta violência e que é difícil, não é? E este título faz um bocadinho a ligação ao livro A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector. Portanto, é uma excelente homenagem, maravilhosa, e eu recomendo. Espero que tenham gostado, então, destas minhas sugestões de 5 livros para lês no teu couro de literatura portuguesa. Eu volto, então, com mais sugestões de couro, e se tiveres mais dúvidas em relação ao couro, tens muitos vídeos para assistires na minha lista especial ao couro, ou então deixares mais alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida que tenhas neste vídeo e nos comentários para eu responder.